E fala galera, beleza? VJ Play Cenária para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu estou trazendo pra vocês Free Fire Então bora pro vídeo Galera, comecei aqui né Aqui, eu estou aqui abrindo o Free Fire Aí eu vejo o correio né galera Aí bora lá né, vamos lá coletar tudo Porque o passe nos espera né galera Eu gosto muito do Free Fire e das skins dele São muito tops O Garena está de parabéns gente O Garena está de parabéns sabe O Garena está de parabéns mesmo galera Então sim, bora Simbora pro gladiadores FF FF é Free Fire Bora lá galera Bora tentar ganhando esse cara né Eu conheço a skin dele porque eu já usei Essa skin é do Cubo Só pra player usar ela Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos ver Ou se é só boteco usando essa roupa mesmo Ah é boteco gente, é boteco É muito boteco É muito boteco Cara boteco Simulador Ó Viu? Esse cara é somente peito Faço isso não é nem pra tentar atingir ele Não é só pra liberar minha barreira Meu Deus Aí não é peitudo não Menino Ah então vamos dizer que ele é um gemado boteco O Gema Boot Assim que eu chamo esses caras aí Riquinho que é boteco Não tem nenhuma habilidade Então vem então seu boteco Ah meu Vai de XM8 então mesmo Vai Eu vou de UMP na próxima Vou de UMP Pode ficar tranquilo Ah O nome de Baobau Baobau velha né Me desculpa Baobau é a M É M1887 Acho que é M1014 A Baobau é a M1887 Bora tentar ganhar do escado Tentar não que a gente vai Cara boteco Meu Deus Cara segurão de D da peste Ganhou mestre Mestre um como né Só no peito né Boteco Não é boot não Menino Muito bem Muito bem Ah meu Deus do céu Meu Então vem então Boteco Segurão de D da peste Segura o SACS Não foi Segura o SACS Que SACO Segurão de D da peste Menino Ah vai mandar Esse emoji aí De boot Pra cima de mim mesmo Não vai até eu tenho Hílice Eu boteco Meu Deus Eu prefiro É isso Meu preferido Ele me assim Cara Se ele segurar a dele Vai tremer Eu tive dó Desse cara Queria eu dar um capa Eu tô com Agora ele ativou O meu modo Supra Supremo 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 Nem supremo Ai pegou Que delícia Desse Desse aqui Boteco Te achei Boteco Boteco Demais Ah não Vai segurar Peito Segurar Dedo Segurão A movimentação Das costas Tá travada Beleza Amei Não falei Que é de um Eu avisei Pra esse cara Segurão De dentro Você Não parar Com isso Eu falei Eu vou De um Pegou Meu Deus Que que é isso Vamos Ir de Pistola Raids Nada não Fih Cara Bote Meu Deus Do céu Tô passando Raiva Com esse Menino Ali Boteco Ai Agimado Bote Bote O menino Bote Pense O menino Boteco Ai Seu Caio Pelo menos Compro Apreia Desce Capa Direito Boteco Meu Segurão Segurão De dedo Não vou julgar O livro pela capa Eu não vou julgar mais não Galera, boteco Mais um boot Mais um boot Tá, vamos humilhar Vem, tenta a sorte, boot Eu vou de XM8 também Eu sei jogar de XM8 Segurão de dedo demais, menino Não vou falar nada Vamos lá Já te vi, já Ah, mostrou o seu lado de pró Foi isso Mostrou o lado de pró Finalmente Vamos lá Isso que eu quero Segura a dedo Não, caramba Mostra que você é bom de verdade Vamos Segura os sites, meu Vamos lá Mostra o seu verdadeiro ponto Se você jogar sério Eu jogo sério Vamos combinar assim Nossa senhora Ai meu olho Vai escolher a babá Babá Uma ótima É ótima mesmo Tá Eu acho que eu tô ironizando Tá aí do outro lado Nem eu tô indo atrás Do seu boteco Mostra o seu lado pro player, boot Você não tem Ah, é só boot É só boot Dá um tiro na cabeça lá de babá Eu acho que é pro Boot esgrila, meu Passou Passou Tá ali Tá ali Não vai então ver Meu Só pega o cara Boteco Eu entendo Por que que eles fazem isso Porque eles são Botecos E só querem a vitória De qualquer jeito, meu Vou dar peito também, meu Tá doido Só dá peito agora também Tô nem aí também Tô nem aí também não Tô nem aí não Boteco do caramba Tá achando que eu vou panguar Sério? Tô com medo Esse cara me meteu Um peitone Ah, tá ali Um boteco Um indiozinho Dois indiozinhos Três indiozinhos Quatro indiozinhos Seis, sete, oito Um indiozinho Dois indiozinhos Três, quatro, cinco É assim que eu gosto Tipo Hollywood Se contou Da Bozina Naquele lugar Toma, toma Pegou aí, ó Finalmente Pegou de novo Ai meu Deus Trongo De trongo Pra cima de mim De trongo De trongo Trongo De trongo Pra cima de mim De trongo Pra cima Não, beleza Garena Beleza Garena física Beleza Garena Beleza Garena não Beleza Boteco Essa senhora Gaunduque Gladiadoros Meu Se vier Boteco Se vier Aquele boot Que fica Perseguindo a gente Quando a gente Faz aquele bug Lá Que o Pisão Ensinou E funcionou Pra mim Tô nem aí não Finalmente Aquele Boteco Esses Verificado Falso Meu Caramba Só pra vocês saberem Verificado Só existe um E é o amarelo O resto é tudo hack Beleza Só pra vocês Querem saber Igual esse cara aí Verificado Falso Caramba Verificado Falso Do caramba Eu tava indo pra ele Pra Obrigado Tem meu áudio Aí Ó Ganta Não Meu Verificado Falso Aí Ó Não serve pra nada Não Sô Não Ficar engalando As pessoas Pra quê? O nome fica legal Fica top Né? Mas Pô Se o cara é Boteco Não vale a pena Ter esse nome Verificado Falso Sabe? Não vale Não vale a pena Não vale Meu Deus É Por isso que eu não gosto De jogar de dupla Meu Eu venho com Boteco E ainda Jogo contra Dois Botecos Caio com O time de Boteco Jogo contra Dois Botecos Que só Ficam usando Essa arma Não sabe jogar A arma De um tiro É assim Sempre Assim Ah Por que Pode ser Eu que escolho Ah Escaece A pistolinha De show Bebê Ai 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 Papai Vou de pistola De pistola Meu Deus Deus Beleza Garena Física Eu vou te matar No peito Também O Bote Essa senhora Só tem Boteco No meu time No meu time Não Fora Também Poxa Poxa Sabe escolher Só uma arma Não Tem que escolher Duas Principalmente Uma que dá Mil de dano Pô Sacanagem Né Caramba Tem que mostrar Meu verdadeiro Potencial Eu não vou matar Boteco Eu vou matar Esse aqui Que fica se achando Vou matar Esse aí Que tá se curando Aqui Ah Meu Tinha que ser No peito Poxa Minha sense Não tá Tão boa Né 92 92 90 63 53 40 29 10 Essa é minha sense Sem nem ser essa Eu vai ver Uma que eu já usei Que eu achei Tá Meu Deus Garena Mirei na cabeça Não sei como é que Isso não foi na cara Não dá Só tem gente Bote Meu Platininha Tudo platina Véi Caramba É tudo platina Irmão Dá anúncio Se quer ir pro confronto Eu vou pro confronto Tá bom Feliz Eu caí na minha armadilha Caí na minha armadilha Caramba Eu vou pro confronto Eu vou pro confronto Caramba Não sei se esse porra é mesmo bom de Balbal com a arma de um tiro. M500 também, a arma de um tiro. Não é a Desert SKS que tira mil de dano. A arma de Balbal também, já que é assim. Puts, tem que matar no peito. Ah, beleza. Garena física, meu Deus. Meu Deus do céu. Vem para eu mostrar minha verdadeira habilidade. Vou mostrar meu gelo invertido para vocês verem. Não vou reclamar, gente. Só vou fazer o quê? A única coisa que eu tenho é gritar! Não aguento isso não, mimi. Eu vou fazer o quê? Calqueio. Com o Squad não trinca gladiadores não. Gladiadores só que sozinho. Solo! Se vocês quiserem... Se vocês quiserem jogar comigo, eu não vou ficar brava. Agora com esses aleatórios, boteco, platininha... Meu irmão, esquece! Estou desmerecendo os platina não, mas... Tem uns caras que é boteco. A C80. Só a C80, beleza. A C80. Para mim, se você já escolheu a arma de um tiro... Qual... Tipo a C80, vou botar. É... Eu ia falar que é pro. Mas não. Se 80, arranca 100 de dano. Vamos ver se isso é bom mesmo. Isso não é... Isso não é bote não, né? É... Ah, um tiro ele me mata. Aí, ó... Foi na cabeça. Beleza. Não, de capa eu mereço as pessoas. Beleza? Porra, a C80 me deixa com zero de vida para dar o capa. Vamos ver se ele é bom no Sats. Ah, meu Deus do céu. Pegou. Ali, ó. Vai se recuperar. Vai, botezinho do caramba, viu? Vai se recuperar, meu bote. Vai, bote. Vai, bote. Vai fazer o que você... Vai fazer o que você... Botezinho. É... Não é bote. Bote não é. Mas pro... Pro também. Não é. Eu sou o melhor que esse cara. Eu vou mostrar para vocês. Ah, já era. Eu fiquei sério. Vocês me perguntaram... Por que você pôs barreira longe? Longe? Ai... Eu pensei que aqui fosse longe. Só para ele pensar que foi errado. Eu queria muito ter posto errado. Meu! Cadê minha bar... Ah! Já ia xingar a Garena aqui. Cadê minha barreira, Garena? Ai eu me lembro que eu não tenho mais. Eu nem me lembro que eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu vou mostrar isso aqui. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. bora lá mostrar pra esse cara quem que manda amassar geral já gastei os dois pra você quer guerra então simbora pra guerra de piscina poxa mas essa ai eu voei essa ai eu voei cara ele é bonzão assim casero dá like ah não sei cara não não quero eita gladiadores não vai com calma ai galerinha calma ai gladiadores não gente a ultima coisa que eu queria fazer nesse vídeo é montar um skin com vocês top o que eu achei aqui eu só tenho esse dinossaurinho mas a maioria não vai gostar vai gostar muito também no skin top top mesmo que eu já montei foi essa mas caso foi essa há um tempo atrás foi essa há um tempo atrás ainda mais mas ela é muito top olha ela é muito top gente tem um monte de coisa no fundo é muito top então galera é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de coração então galera falou e fui quase fiquei sem ar mais que hoje é só capa falou tchau 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 tchau